Quando eu venho gravar, eu vou lá no meu quarto, põe uma roupa, aí eu faço uma make, aí eu sento aqui e eu falo ali pra Fernanda, Ô Fê, tá boa essa roupa? E o cabelo? Não tá? Preciso fazer alguma coisa? E a make? Não tá muito forte? Eu falo tudo isso. O que é que eu tô buscando quando eu checo com a Fernanda se tá tudo bem pra eu ficar diante da câmera? O que será? O que você tá buscando quando você se arruma antes de sair? O que você tá buscando quando você reclama? Quando você fica brava com alguém? Ou quando você fica triste, chora? O que você tá buscando do outro quando você briga? O que você tá buscando das outras pessoas? Não importa o que você faça, quase todos os instantes da sua vida. E a mesma pergunta é O que você acha que todo mundo tá pedindo de você? O que você acha que todo mundo tá pedindo de você? No Fala Kátia de hoje, a gente pegou uma pergunta que veio de uma live. Um dia que eu tava fazendo um evento aqui em casa, tínhamos aí os convidados, quem veio pra sessão de perguntas e respostas, e às vezes as pessoas deixam perguntas lá na live mesmo. A gente não consegue responder todo mundo. Mas, escolhemos essa pergunta aqui, da Cláudia Silva de Oliveira. E ela pergunta assim, Como eu posso tirar alguém da minha vida que eu não consigo? Que pergunta interessante, né? Como tirar alguém da vida? Eu fiquei um tempo meditando nessa pergunta e pensei em situações da minha vida. Se eu já quis tirar alguém da minha vida. Eu já quis sair da vida de algumas pessoas, mas tirar a pessoa, acho que não. Mas eu pensei o que fez com que a Cláudia tivesse essa pergunta. E várias coisas surgiram na minha meditação, assim, na minha reflexão sobre isso. A primeira coisa que surgiu foi, eu só posso entregar algo, mandar embora, dar pra alguém, mudar isso de lugar, se isso aqui for meu, se for parte de mim. E eu me lembrei de vários anos atrás, quando uma pessoa muito querida minha fez uma pergunta semelhante. E ele disse assim, Como eu posso me separar dessa pessoa? E eu ouvi a resposta de alguém muito sábio, que disse assim, Antes de se separar, é preciso unir. E é a mesma coisa, né? Como eu posso te entregar isso, te dar, se isso não for meu? Mais ou menos assim. Ainda vou usar essa bolinha de quartzo como em outro exemplo, então vou deixá-la aqui. O que significa, no caso de uma pessoa, torná-la seu? Na minha concepção, não significa necessariamente que eu vou dormir com a pessoa. Mas significa que ela vai fazer parte do meu coração. Que o meu amor vai se estender a essa pessoa. Porque o amor é a energia que une. O amor é essa energia que cola todas as coisas. As coisas, as ideias, as pessoas, os conceitos, os acontecimentos da vida. Quando vistos com amor, eles são acolhidos em você. Então, quando alguém está te perturbando, porque eu imagino que se a Cláudia quer tirar alguém da vida dela, é porque essa pessoa está incomodando, perturbando. O que será que essa pessoa está fazendo? Eu não sei qual é a situação. Pode ser que a pessoa esteja reclamando demais, brigando demais, fazendo confusão na vida dela. Pode ser que esteja triste, depressivo, deixando aquela carga de energia pesada no ambiente. O que mais? Tantas outras coisas que os outros fazem e que nos incomodam. Mas o que será que esse outro está querendo? Eu vou dar um exemplo da minha vida, porque eu só sei falar sobre esse personagem aqui. Todos os outros que eu falar pertencem ao reino da fantasia, como eu digo. Então, na novela da vida da Kátia, ela teve um namorado fora do Brasil. E aí ela fazia uma longa viagem de 15 horas para chegar lá e passar o tempo com ele. E ele chegava do trabalho na casa dele reclamando e com a cara fechada assim e dizendo que o seu corpo doía e que a vida era ruim e que não estou afim de conversar e uma série de coisas. E naquela ocasião, anos atrás, a Kátia não sabia exatamente sobre o filme passando na cabeça dos outros. Ela pensava no filme passando na cabeça dela. Então, eu lembro lá do filme, aqui, nesta cabeça, naquela situação. Ah, eu fiz essa viagem tão longa, de 15 horas. Eu deixei minha vida lá no Brasil. Vim aqui. E ele não me dá atenção. E ele não me valoriza. E ele nem percebeu que eu fiz um jantar e, às vezes, senta para comer, meio sem curtir a comida. Ele não me ama. Não é lógica a novelinha? Mas não era a realidade. Era só a fantasia na cabeça da Kátia. E isso, o que fazia entre esse casal? Unia com amor ou separava? Claro que separava. Porque as duas pessoas estavam se relacionando com o quê? Se não, as histórias na cabeça delas. E o que a Kátia, naquela situação, queria do seu namorado? Amor e apreço. E o que aquele rapaz queria dela? Quando reclamava, quando vinha com essa energia pesada para o jantar. O que ele queria? Se não, amor e apreço. Todas as pessoas, em todas as relações, o que mais desejam é isso. Amor, reconhecimento, apreço. Carinho. Carinho físico ou palavras carinhosas. Ou gestos. E a presença faz toda a diferença. Então, o tempo passou. E um dia, esse insight, essa ideia de que, na verdade, queremos amor e apreço, surgiu na cabeça da Kátia. E aquele namorado chegou em casa do mesmo jeito, pesado, o rosto assim. Ah, minhas costas doem. Se não fosse a minha ex-mulher, que levou meu dinheiro, então eu não precisaria trabalhar tanto. E as mulheres são todas iguais. E a Kátia só relaxou o corpo. Ah, meu amor, é verdade, né? As suas mãos doem? Me dá aqui sua mão. Aí, pegou um creme bem perfumado. Ah, essas mãos. Essas mãos são tão importantes. Essas mãos cuidam de tantas pessoas. A gente devia botar essas mãos num seguro. E aí, a coisa começou a relaxar e dissolver. E daí, uma outra mão apareceu. Ah, outra mão. Que gostoso, né? Nossa, que pessoa especial você é. E como você ama o seu trabalho, o que eu sei, a conversa vai. E por que a gente não vai ali para o sofá? Porque eu acho que os seus pés também estão precisando de um pouquinho de massagem. E então, sabe o que aconteceu? A mágica. Porque aquele personagem recebeu o que queria. Amor e apreço. E reconhecimento. E sabe o que ele devolveu? A mesma coisa. E disse. Nossa, Kátia. Você é um presente. Como pode você ser assim tão amorosa? Tão amorosa. E reconhecer dessa forma. E então, o personagem Kátia recebeu de volta a mesma coisa. Amor e apreço. Não era o caso que um queria tirar o outro da vida dele. Não era o caso. Mas foi só para ilustrar que isso é o que todo mundo quer. E o amor, e no caso até o apreço, é essa energia que une as pessoas. E antes de a gente dar embora, precisa ter. Precisa estar unido para poder separar. Então, se tem uma pessoa ali reclamando, brigando, sendo difícil, saiba que essa pessoa está pedindo. Às vezes implorando, um pouquinhozinho, ou um pouco mais, de amor e reconhecimento. Quando você entrega isso, alguma mágica acontece. Porque a gente sai desse lugar aqui, desse lugar que são só histórias. Talvez a Kátia esteja vivendo uma história aqui, uma novela diferente da realidade. Eu não sei. É uma possibilidade. E talvez a pessoa que ela quer tirar da vida dela, também está ali, vivendo a sua novela. E nenhum dos dois, de fato, se encontram. Então, aquela pessoa mais esperta um pouquinho, mais acordada um pouquinho. Um pouco mais consciente, talvez, vai olhar para a situação e vai ver. Ah, esse outro está querendo amor e apreço. E eu vou entregar. E eu vou dedicar uma hora da minha vida a isso. Massageando as mãos, os pés. A cabeça, com carinho. Vou me sentar junto. Vou dar atenção. Vou dar atenção. E de verdade, vou procurar naquela pessoa o que eu aprecio nela. Porque a gente aprecia coisas em todo o mundo. Nem que seja a cor dos olhos. E a gente pode dizer, seus olhos. Os seus olhos são impressionantemente belos. Só isso. Então, quando aquele coração recebe um pouquinho de amor e apreço, sabe que mágica acontece? Aquilo que estava assim, com medo, encolhido e com raiva, vai, abre um pouquinho e o estado de união e acolhimento acontece. Aquilo que a gente entrega é aquilo que a gente recebe. É possível que a Cláudia faça todo esse movimento. Entregue um pouco de amor. Aprecie a outra pessoa, reconheça o que ela tem de bom, o que é, o que ela pode reconhecer. É possível que tudo isso, ela faça tudo isso e ainda assim queira que a pessoa vá embora. Então, nesse estado, depois desse momento, dessa hora, a gente diz a nossa verdade. Às vezes, é a gente que tem que dar o passo. Eu te amo, eu te aprecio e eu vou embora. Às vezes, o outro pode não estar pronto para isso e volta para a cabeça e diz Mas se você me ama, por que você vai embora? Mas se você me ama, por que quer que eu vá? Então, a gente volta para cá? Não, para a linguagem do coração de novo. É, eu te amo, eu te aprecio por isso, por isso e por isso. E eu quero que você vá embora. Porque aqui, olha, da linguagem do coração, não tem argumento. É uma linguagem que une. Aquilo é meu. E por que ele é meu, eu solto. Quando a gente está aqui, cada um nas suas histórias. É a guerra, o embate. E aqui, vence o mais forte. Aqui, não é o mais forte que vence. É só o amor que vence. E pode até acontecer a mágica de que se o amor falar daqui e o amor falar de lá, talvez ninguém queira ir embora. Não é mesmo? Então é isso. Cláudia, sempre é o amor e o apreço que vencem. Se você curtiu esse vídeo, deixa para mim o seu gostei. Se você tem perguntas para o Fala Kátia, não se esqueça. Hashtag Fala Kátia, senão a gente tem dificuldade de encontrar a sua pergunta. Deixe para mim o seu comentário. Não esqueça de assinar o canal Ser Felicidade. Um beijo, com amor. E olha, realmente aprecio esse trabalho e todos vocês. Tchau, 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 tchau.